Tem exercício pra corrigir, mas tem uma revisão pra ser feita também, tá? Então, a mancha do Guaravita, que hoje é Guara Plus, bota essa máscara, vira pra frente e vamos trabalhar. Pessoal, vou começar pela revisão e depois, havendo tempo, eu corrijo o exercício pendente, tá? Vamos lá. Ah, então melhor. Ótimo, então. Então vamos à revisão logo. Vou corrigir depois, primeiro vou fazer a revisão. Olha só o Pedro, chega, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Revisão aí no caderno, rapidinho pro nosso teste na semana que vem. Bora. Dez. Vamos lá. É, hoje é um exercício direto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente. Adianta aí. É verdade. É verdade. Vamos lá, gente. Pode adiantar aí. Você terminando as coisas, não muda, amor. Acontece. Quem quer ter, João? Eu tinha... Eu tinha... Estou aqui. Vamos lá, vamos lá. Adianta aí. Hoje é dia 5. Vamos lá. Pessoal, para cada questão, vocês deixem de duas a três linhas, por favor, tá? Pessoal, eu entendi, senão eu ia falar que ele não poderia fazer, eu ia falar que não tinha folha, eu dei sorte, eu dei sorte, vamos lá, que bom, muita sorte. E aí, por favor, tá? 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 E aí 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 está acontecendo agora, algo relativamente novo, vai ser bom para o continente porque como boa parte dos países africanos tem problemas para gerar recursos e fazer investimento naquilo que precisa o investimento externo o que vem de fora é fundamental com certeza mas essa importância não tem não o país do Egito ele é um dos países de melhor situação no continente e de repente você fez isso por toda a questão histórica envolvendo o país a questão de você ter lá aqueles resquícios da civilização importante que a civilização egípcia foi no passado pelas pirâmides, vira e mexe lá você vê que o negócio é tão grande que tem muita coisa ainda que está sendo descoberto só agora tem muita coisa que está ainda por baixo daquelas terras lá naquelas áreas de deserto e provavelmente no futuro ainda vão descobrir muita informação que ainda está guardada lá guardadinha e faz parte da história né posso dizer até a história da humanidade é um país que eu gostaria de conhecer o continente africano tem muitos locais legais para a gente conhecer mas o norte da África onde você tem Egito onde você tem Marrocos outros países tem uma questão histórica muito legal então tem muita coisa que ainda está preservada é igual no Oriente Médio mas tem muita gente que faz isso tem pessoas que viajam aí faz um pacote completo e algumas empresas aí de turismo que te levam para o norte da África elas também fazem com que você tenha acesso ao sul do continente europeu como você acaba conhecendo as duas as duas áreas só que assim tem algumas áreas do sul da Europa que estão tendo muito problema recentemente porque são áreas ô o que isso mas eu estou aqui eu estou aparecendo nesse troço aí você vai botar o que faz simpatia para eu falar que eu espantar mosquito o que você vai fazer com esse troço aí ah tá mas você está enxergando não é o que? é sério se isso vai facilitar a tua vida, não vale 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 e você vai tu, não vale a tua学 o 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 Obrigado. Obrigado. Thank you. Happy fall, this is one. Bad effort waiting for you. A few本当s for you. Obrigado. Qual é a data, Tomás? É, dá três. Obrigado. 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 Acabou? Não, não vai ser. Ah. Ó. Ai, você tá tudo. Engraçadinho. Olha só, gente, vou dar um tempinho aqui pro recreio, hein? Até daqui a pouco, hein? Obrigado. Obrigado.